Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certo aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional há mais de 15 anos e hoje vou ensinar para vocês um shotzinho do grande mestre Luiz Gonzaga, shot ecológico espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve, compartilhe o vídeo e não se esquece que aqui no canal tem vídeo todo dia de segunda a sexta-feira então ativa o sininho sem perder nenhum quando sair e para você que está querendo aprender um pouco mais, ter mais conhecimento, se aprimorar venha conhecer o meu curso autossanfone.com, o link está aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados vai lá conhecer que está muito top com várias aulas e várias dias para você se tornar um sanfoneiro ou sanfoneira de mão cheia e ter muito conhecimento estou esperando lá, então bora para o vídeo Boa noite, eu quero aqui agradecer ao nosso professor Pedrão que tem o seu curso online o melhor curso do país que eu quero aqui agradecer por estar realizando o meu sonho muito grato por encontrar uma pessoa como Pedrão com esse curso completo perfeito ensinamento exemplar eu quero agradecer Pedrão e quero também indicar aqui para pessoas que tem um sonho como eu de tocar um instrumento desse uma safona, um acordeão, uma gaita como se diz no nosso Brasil aí fora que tem esse sonho como eu eu indico o curso de Pedrão Sanfoneiro uma metodologia de ensinamento fantástico eu quero aqui agradecer indicar a todos e agradecer ao nosso amigo Pedrão por estar aqui me realizando o meu sonho eu sei que muitos aí também do outro lado vai estar também entrando no seu curso e eu indico aqui para que participe se você tem um sonho, vai em frente e eu indico o curso de Pedrão Sanfoneiro o melhor curso online do país valeu professor então vamos lá pessoal começando aqui a música Shot Ecológico do grande Luiz Gonzaga uma música bem tranquilinha e fácil de pegar para quem está iniciando aí então vamos lá começando aqui a música é o seguinte primeira frase pegou aqui no Ré e vai pegar o Si aí vai pegar o Lá e o Sol então ó aí pegou aqui ó o Fá estenido Mi Ré Si e o Ré duas vezes então ó tá vendo? mais uma vez segunda frase você vai pegar aqui você vai pegar aqui no Ré e pegou o Dó Dó Si Lá então ó repete a frase de novo Fá estenido Mi Ré Si Ré Ré então ó viu aí? essa seria a segunda frase ok? vamos então primeira e segunda terceira frase ó pegou aqui ó no Ré agora vai fazer em terça Si com Ré Dó com Lá Si com Sol aí você vai ficar no Sol com Si voltou no Lá com Dó Si com Ré Dó com U Lá e fechou no Dó com Mi então ó tá vendo? Frase final Frase final pegou aqui ó no Mi Ré Dó Si Dó Dó Sostenido Ré Dó Lá Si Lá Sol e fez um arpejo Sol Si Ré Sol então ó não posso uma e começa a música tá? vamos lá então pessoal repetindo tudo aqui vamos lá primeira parte segunda terceira final ok? o baixo aqui ritmo de shot começando no Sol para-para-para-pa-sol para-ra-ra-ré para-pa-pa-pa-ré para-ra-ra-ra-sol para-pa-pa-pa-sol na-ra-na-na-dó ta-ra-ta-ta-na-sol Ré Sol então você pode ver aqui ó tá vendo a marcação? aí no Dó completo aí o Sol Sol metade Ré metade e volto para o Sol fechou? é basicamente esse Solinho tá pessoal? para acompanhar então aqui ó a base Sol maior Ré Sol Dó Sol Ré Sol tá? então eu estou pegando aqui ó aqui eu estou pegando o Sol aqui pegar o Ré aqui ou para pegar o Ré aqui volto para o Sol Dó ó o Dó aqui ó Sol Ré Sol e fazer a frasinha do arpejo tá? Certo? então aqui ó vou fazer as frasesinhas em cima do Sol ó vai cair para o Dó Sol Ré e faz a frasesinha tá? é a base de short aí segura ó ó esse efeito aqui ó caça que eu vou fazer um treino diferenciado beleza? pessoal basicamente isso não tem segredo tá? é uma musiquinha bem tranquila de você pegar para poder praticar lembrando sempre que eu falo divida em partes passo a passo tá? tira a primeira frase tira a primeira frase tira a segunda tira a terceira coloca a sua mão direita automático depois pega a mão esquerda vai juntando as frases tá bom? que aí você vai tendo um bom desempenho na hora da junção fechou? e aí galera gostaram do vídeo? bom já deixa o seu like se inscreve compartilha ativa o sininho porque tem vídeo aqui todo dia no canal de segunda a sexta-feira tá bom? e se você ficou com alguma dúvida viu a música falou assim pô mas como é que o Pedrão fez isso? como é que é? você quer ter esse conhecimento? vem conhecer o meu curso cursoautosanfona.com e adquira esse tipo de conhecimento saber o que está fazendo na sanfona ter conhecimento não só ficar aí copiando tirando vídeo aula que eu sei que muitos fazem tá? mas na hora de ter conhecimento mesmo do vamos ver fica ali meio né sem ter informação então quer ter esse tipo de informação esse tipo de conhecimento vem conhecer o meu curso só está aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados tá bom? um forte abraço até o próximo vídeo fui! tchau